Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quarta-feira, dia onze de setembro, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. TRE de Mato Grosso do Sul anula parcialmente a convenção do PL em Três Lagoas. Partido corre o risco de ficar fora das eleições caso a convenção não seja regularizada e o Paulo Verão pode conseguir emplacar a sua candidatura a prefeito. O Tribunal Regional de Mato Grosso do Sul também mantém o indeferimento da candidatura de Juvenal Ferreira para prefeito de Três Lagoas. O governador de Mato Grosso do Sul apresenta aos deputados o projeto da rota da celulose. Projeto prevê o plantio de dez mil mudas de árvores em Três Lagoas e uma família está à procura de um homem que está desaparecido. Vamos agora com os destaques da nossa equipe? Eu começo com o destaque do Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana, bom dia a todos, Ana. Daqui a pouco mais um saldo negativo para BR-262, mais uma vida perdida e ainda vamos falar de operação que começou em Ribas e culminou em prisão de Três Lagoense por posse irregular de arma de fogo. Daqui a pouco todos os detalhes. Tá certo, Alfredo. Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia pra você que acompanha o RCN Notícias dessa quarta-feira. Vamos falar de um acidente gravíssimo que ocorreu nesta terça-feira aqui na BR-262, onde o motoqueiro morreu no local. Daqui a pouco todos os detalhes. Quem chega com o seu destaque agora é o Sidney Cardoso. Bom dia, Sidney. Olá, muito bom dia pra você que acompanha o RCN Notícias. O Detran de Mato Grosso do Sul listou situações que impedem o acessamento de veículos. Já, já, todos os detalhes. Tá aí, daqui a pouquinho toda a nossa equipe participando, trazendo informações no RCN Notícias desta quarta-feira, seis horas e trinta e quatro minutos, seis e trinta e quatro. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo pra esta quarta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta quarta-feira, a previsão aponta céu ensolarado e variação de nebulosidade em Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de vinte e dois graus e a máxima poderá chegar a trinta e nove. Em Paranaíba, a mínima é de vinte e a temperatura máxima de trinta e nove graus. A aparecida do tabuado registra a temperatura mínima de vinte e três e máxima de trinta e sete. Inocência tem mínima de vinte e cinco graus e a máxima de trinta e oito. Em água clara, a temperatura mínima é de vinte e um e a máxima deverá ser de trinta e nove. Antônio Luiz e como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quarta-feira? Bom dia pra você. Bom dia, Ana. É meiuca de semana, né? Quarta-feira vinte e três graus aqui em Três Lagoas e umidade relativa do ar já começa, Ana, em quarenta e um por cento. É o mais baixo, muito baixo. Tanto é que hoje no seu ponto mais baixo, lá pelas três e meia mais ou menos, vai estar em torno de dezoito por cento. Dezoito por cento. Vamos ter que cuidar bastante aí, viu? Aliás, Ana, uma dicasinha que eu fiquei sabendo, é quando a gente falar muito de colocar água no quarto, aquela coisa toda, é, não adianta colocar em balde, viu? O bom mesmo é, seria uma, é uma lâmina d'água, o certo seria colocar aí numa assadeira grandona, aquela lâmina d'água, isso ajuda bastante, porque daí é, a evaporação ocorre com. Mais rápido. Mais rápido. Ou uma toalha molhada também. A toalha molhada é sensacional. Terminou tomar banho, em vez de colocar, deixar a toalha no banheiro, leva pro quarto. Exatamente, uma dica boa. Ajuda bastante. E abrindo a janela aqui pro céu de Três Lagoas, tá aí, bonitamente, é, é, sem nuvens, limpinho, né? Tá um céu de brigadeiro. Brigadeiro, pôs aí tranquilo. Ah, voa de zoio fechado, tranquilo. É, isso quer dizer que chuva, então, pra nossa região, nem pensar, né? Nem pensar, Antônio Luiz. Infelizmente, o calorão, ele predomina aqui em Mato Grosso do Sul, em Três Lagoas, nesta quarta-feira, viu, gente? Infelizmente, a gente não tem previsão de chuva. Mato Grosso do Sul enfrentará mais um dia de muito calor. A temperatura pode chegar aos 41 graus nesta quarta-feira. O cenário, inclusive, cinzento, deu uma trégua aí em algumas cidades do estado, mas não tem previsão de chuva, viu, gente, pra hoje. Só pra vocês terem uma ideia, tem cidades que vão registrar máximas aí de 41 graus. É o caso de Coxinha, a previsão hoje pra Coxinha é de 41 graus, 40 graus em Porto Murtinho, em Coxinha, aqui pra Água Clara hoje tem previsão de 41 graus, assim como para Três Lagoas, Nova Alvorada do Sul, Bataguaçu, 38 graus. Todos os municípios do estado permanecem sob onda de calor, o alerta é vermelho quando a temperatura fica 5 graus acima da média para a época por período maior que 5 dias. As altas temperaturas somadas a baixa umidade do ar trazem riscos severos à saúde. A orientação, então, é usar roupa leve, hidratar-se bastante a todo instante, evitar desgaste físico e exposição ao sol nos momentos mais quentes do dia. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a onda de calor vai durar pelo menos até sexta-feira. E para o final de semana, a previsão de um avanço de uma frente fria, que pode diminuir ligeiramente a temperatura e o mais importante, gente, trazer chuva, mesmo com pouco volume para parte de Mato Grosso do Sul, ajudando a disparar, a dissipar, na verdade, as fumaças oriundas aí das queimadas. Que ela venha, né, Antônio? É, que ela venha. Vamos fazer a dança da chuva, viu? Vamos dar a mão aí, vamos fazer a dança da chuva, pedir para os índios, cadê? Não tem índio aqui também, né? Pra ajudar a gente a fazer dança da chuva, porque nós estamos precisando, gente. Que calor que tem feito, que secura, né, gente? A gente brinca assim, mas a situação, ela é preocupante, umidade do ar baixa, onda de calor muito extrema, é, sem previsão de chuva, focos de incêndio, infelizmente as queimadas, tomando conta aí de várias regiões do país, e é lamentável tudo isso que vem acontecendo pro nosso meio ambiente, pra nossa saúde também. Seis horas e trinta e nove minutos agora, seis e trinta e nove, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre política, sobre eleições, nós temos novidades, temos decisões do Tribunal Regional, é, de Mato Grosso do Sul em relação a dois partidos, candidaturas aqui em Três Lagos que estão sob risco, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre essa situação envolvendo a política aqui em Três Lagos. Seis e quarenta agora, seis horas e quarenta minutos, vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto? O Alfredo chega trazendo pra gente detalhes aí do setor policial, a gente já começa falando, infelizmente, Alfredo Neto, de mais uma morte no trânsito aqui de Três Lagos, infelizmente uma tragédia registrada ontem à tarde aqui na cidade, bom dia pra você. Olá, bom dia Ana, bom dia a todos, infelizmente, Ana, mais uma família de luto, mais um saldo negativo pra essa rodovia que é aclamada pela duplicação e ainda, infelizmente, uma vida com tudo para realizar ainda, com o futuro a ser construído, infelizmente foi ceifada de uma forma trágica no final da manhã de ontem, começo da tarde, após uma colisão frontal entre uma motocicleta ronda CG 150 contra um caminhão no início da BR-262, no quilômetro 13. Por volta de 11 horas e 50 minutos, o corpo de bombeiros, o SAMU e a polícia militar foram chamados pra comparecer, na famosa curva do 80, aonde fica o início da BR-262, o trecho da rodovia, saindo de Três Lagos pra quem vai sentido capital Campo Grande. Após passar pela rotatória, que fica no bairro Vila dos Ferroviários, aonde se inicia a vinda Rafael de Aro, pra quem vai para Campo Grande, existe uma curva acentuada à direita. Após sair da rotatória e fazer essa curva, o Semilton do Prado Filho, que iria completar 22 anos, não conseguiu fazer a curva, acabou colidindo frontalmente contra um caminhão que fazia o sentido do Campo Grande de Três Lagos, acabou indo a óbito no local por conta das lesões graves e infelizmente a situação ficou ainda pior por conta do derramamento do combustível e a moto acabar explodindo e passando esse fogo para o corpo do Semilton, que estava caído ao solo. O corpo de bombeiros foi ao local, depois de conseguir apagar as chamas, preservou o local para o trabalho da perícia, perícia que foi a do local, depois de fazer todos os levantamentos, liberou o corpo para o imol fazer o trabalho de necropsia e liberar para a família fazer o velório e o sepultamento. Semilton era uma pessoa querida entre várias, vários conhecidos aqui de Três Lagos, tinha amigos nas redes sociais e acabaram fazendo aí as postagens de lamento por conta da morte precoce desse jovem e infelizmente jovem esse ano aqui partiu deixando um casal de filhos pequenos para trás. Rapazes e esse cabeleireiro com o futuro tudo para frente, que infelizmente acabou perdendo a vida de uma forma trágica após esse acidente no início da tarde de ontem, Ana. Infelizmente, né Alfredo Neto, nós deixamos aqui toda a nossa solidariedade, nosso sentimento para os familiares desse jovem, meu Deus, que tragédia e para a gente dar sequência ainda nesse assunto, Alfredo, o Israel Espíndola, ele preparou uma reportagem para a gente trazendo mais detalhes a respeito desse acidente trágico que aconteceu ontem à tarde aqui em Três Lagos, vamos acompanhar. A vítima fatal foi identificada como Semilton do Prado Filho de 21 anos. Ele pilotava motocicleta de 160 cilindradas e no final da manhã de terça-feira se envolveu em um acidente fatal na BR-262. As imagens feitas por outros condutores são fortes e em respeito à família iremos dessocar. O acidente aconteceu na BR-262 no quilômetro 13. Semilton morreu carbonizado na hora. Como este trecho da BR-262 foi conveniado com a Prefeitura de Três Lagos, quem atendeu a ocorrência foi o pelotão de trânsito do 2º Batalhão da Polícia Militar. A polícia chegou no local e constatou que a motocicleta que estava sentido Três Lagos PRF, devido à alta velocidade, o jovem não conseguiu fazer a curva e veio colidir frontalmente com o caminhão que estava vindo PRF sentido Três Lagos. Semilton do Prado, filho de 22 anos, não possuía a Carteira Nacional de Habilitação e, de acordo com as informações do pelotão de trânsito, ele seguia em alta velocidade pela BR-262 e, neste ponto, ele perdeu o controle e acabou invadindo a pista contrária. No local do acidente, ainda era possível ver pedaços da motocicleta que Semilton conduzia. O impacto foi tão forte que a motocicleta ficou completamente destruída. Com a colisão, o tanque de combustível da moto acabou explodindo e as chamas atingiram o corpo da vítima, que estava caída no asfalto. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal estiveram no local. Também a Polícia Científica e a Polícia Civil, mas nada puderam fazer. Nas redes sociais, Semilton, inclusive, gostava de publicar fotos da motocicleta. O corpo do jovem foi levado para o Instituto Médico Odontológico Legal e foi liberado para a família fazer o velório. O jovem cabeleireiro deixa um casal de filhos. De acordo com o Pelotão de Trânsito da Polícia Militar, o município registrou no primeiro semestre deste ano mais de 600 ocorrências e este acidente ocorrido na BR-262 revela uma prática perigosa de pessoas que conduzem veículos automotores sem a licença permitida. E a imprudência é o principal fator para acidentes, como pontua o tenente do Pelotão de Trânsito, Lauro Santana. Sim, após todo acidente realizado uma investigação e 70% está sendo não respeitadas as regras e circulações. Ou não para no respeito pare, ou não para no sinal vermelho, ou dirigindo. Sempre algum ato inseguro que os motoristas estão cometendo. O trânsito é um tripé, engenharia, educação e fiscalização. A cidade é bem sinalizada, a rua é larga, bem asfaltada, então tem uma boa engenharia. A educação entende-se que a pessoa tem que se conscientizar e por meio de habilitação ela recebe essa educação. E hoje, por meio de fiscalização, a Polícia Militar e campanhas de conscientização e educação, estamos tentando levar a educação também para a população e a fiscalização para poder tentar coibir que as pessoas infringam a legislação de trânsito. Muitos acidentes, né gente? Nesse caso aí, não vamos nem destacar e focar essa questão se ele estava certo ou errado, até porque é um momento tão dolorido, né? Delicado para a família, para os familiares, você perder uma pessoa já é difícil. E ainda mais assim, numa tragédia, corpo carbonizado, gente, que tristeza, que tristeza para os familiares, para os filhos, esposa, pai, mãe, enfim, para os amigos, para todos, né? A gente se coloca no lugar, meu Deus, como ser humano, que situação difícil, que situação delicada essa família está passando e a gente pede assim que Deus conforte demais o coração de todos os familiares desses jovens. Gente, que tristeza, que tragédia e eu fico assim, sabe, me questionando como que tem pessoas ainda que tem coragem de filmar, publicar nas redes sociais, fazer vídeos, sair compartilhando foto de um corpo queimando, gente, ao invés de tentar ajudar, tá filmando, por mais que não desse para se fazer nada, vai prestar ajuda para a família, para as pessoas e não ficar filmando a desgraça dos outros, pelo amor de Deus, expor isso, que ridículo, que ridículo, gente. Eu fico assim, como que tem, como que consegue fazer uma situação, uma atitude dessa, ter uma atitude dessa? Primeira coisa é prestar solidariedade, tentar lá ajudar, se não consegue, vai fazer outra coisa, agora filmar ainda, publicar e as pessoas saem compartilhando nas redes sociais. Pelo amor de Deus, gente, se coloca no lugar. Alfredo Neto, você que está em cima da companhia, você que está em cima da companhia, você que está em cima da companhia. Triste, né, meu amigo? É triste, Ana, e chama atenção o motivo das pessoas fazerem isso. Nós que somos profissionais do jornalismo, temos que estar ali a postos, fazemos já com dor no coração e às vezes até contra a própria vontade, porque, infelizmente, carregamos isso para nós, levamos isso para casa também. Isso fica gravado na memória, cheiro, sentimento, gritos, isso fica na memória. E, geralmente, a gente, quando começa no trabalho, a gente já começa a ver que informar é a nossa profissão, levar a informação, mas tudo com certo limite. Numa situação dessa, os familiares assistiram essas imagens, puderam ter o desprazer de assistir essas imagens que sem nenhum tipo de trabalho, sem ser desfocada, sem ser trabalhada, sem efeito de longe. Às vezes o pessoal pode falar, ah, mas eu não conseguia apagar o fogo ou fazer outra coisa. Mas, pelo menos, aquele trabalho de desfocar as imagens, fazer de longe de um jeito que a vítima não ficasse tão exposta. Mas, não, do jeito que foi feito, nua e crua, foi jogada nas redes sociais, familiares puderam assistir essas imagens, amigos, sem saber que se tratava do ente querido. Infelizmente, acabaram ali vendo essas imagens, provavelmente os pais, tios, acabaram vendo essas imagens sem saber que se tratava do familiar, depois descobrir que era aquela pessoa que eles tanto amavam, que estavam ali mortas no chão, sendo expostas daquele jeito. E, geralmente, Ana, essas pessoas que fazem esse tipo de imagens, que jogam de qualquer jeito nas redes sociais, simplesmente só para lacrar, só para aparecer, só para poder ganhar views, são as mesmas pessoas que reclamam de serem expostas quando cometem algum tipo de ilícito. Vão parar na delegacia ou acabam sendo expostas em redes sociais por outras pessoas. Infelizmente, muitos daqueles que não gostam de passar por alguma situação, acabam colocando o semelhante na mesma situação a qual não gostaria de estar. Infelizmente, um acidente que chama a atenção por conta da violência, da gravidade, a dor, do sentimento dessas pessoas que gostam desse rapaz, que amavam esse rapaz, que não vão poder nem dar o último adeus, não vão poder ali dar o último beijo, dar o último toque no corpo daquela pessoa querida, que, infelizmente, não vai ter como fazer esse velório com essa exposição. Infelizmente, é uma dor ainda aumentada, ainda mais. Se é que pode aumentar a dor desses pais numa situação dessa, infelizmente, precisamos voltar um pouco mais atrás aí para ter educação no trânsito, ter um pouco mais de empatia. Infelizmente, a sociedade precisa rever aí para onde está caminhando, porque para onde está indo, se mostrando para onde está indo, a situação está ficando cada vez pior. Infelizmente, exatamente, Alfredo Neto. Obrigada, viu, pela tua participação. Daqui a pouco o Alfredo volta trazendo mais informações sobre uma operação realizada aqui em Três Lagoas também pela Polícia Civil. Mas ainda falando sobre essa questão da BR-262, gente, a concessão de rodovias estaduais é da MS-040, da MS-338 e também da MS-395, bem como de trechos de rodovias federais, como da BR-262 e 267, denominada em Rota da Celulose, foi destaque na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul ontem. Vamos acompanhar a reportagem. Antes da sessão plenária, o governador Eduardo Rilio apresentou aos parlamentares o projeto que inclui os principais corredores pavimentados que ligam Campo Grande ao Estado de São Paulo, passando por sete municípios em área urbana e dois em área rural. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gerson, claro, falou da reunião. A reunião é muito produtiva. Recebemos hoje o governador Eduardo Rilio, junto com a equipe da Secretaria, que trata do assunto de parcerias públicas e privadas, também do Guilherme, que assumiu a CEILOG agora, secretário novo, e a equipe de outros secretários, secretário Eduardo, secretário Rodrigo, a equipe do governo, que veio falar um pouquinho sobre esse projeto, essa modelagem desse projeto de concessão, onde a União passou algumas rodovias federais para que nós pudéssemos fazer dentro de um pacote essa nova rota que nós estamos chamando de Rota da Celulose, onde alguns trechos serão totalmente duplicados, outros serão criados a terceira via, outros somente a recuperação e a construção de acostamentos. Então, uma modelagem ao todo para 30 anos de investimentos, para procurar utilizar recursos da iniciativa privada e a gente dar um avanço mais rápido. O poder público, o Estado por si só, nem sempre tem condições de fazer os investimentos que são necessários, que vêm junto com o desenvolvimento. Quando estabelece uma parceria dessa, que tem investimento privado, é importante a gente tomar os devidos cuidados, fazer a modelagem ideal, inclusive para que não aconteça o erro que a União cometeu, como é o caso da 163, uma modelagem que foi defeituosa e até hoje não se resolveu para o nosso lado aqui do Mato Grosso. Então, todo um cuidado aqui da Assembleia, da equipe do governo, para que a gente possa acertar nessa modelagem. Hoje, essas rodovias são predominantemente em pistas simples, sendo que as federais possuem acostamento e as estaduais com afastamento de segurança. Em termos de terceira faixa, a estadual MS040 é a única que possui um trecho de apenas 11 quilômetros. Já as federais são cerca de 40 quilômetros de extensão com faixa adicional. O corredor rodoviário representa 62% da geração de viagens dentro do estado e, por ele, passam veículos com origem ou destino a nove estados. Entre os principais investimentos da concessão estão ampliação da capacidade com acostamento, terceira faixa, duplicação em alguns trechos e via marginal, dispositivos em nível e dispositivo em desnível. A previsão são 12 pontos de pedágio, onde circula 120.401 eixos rodantes, sendo 82% de veículos comerciais e apenas 18% de passeio. O projeto da Rota da Celulose considera ainda várias alterações previstas, incluindo mais pedágios, pavimentação de outras rodovias e plantas de novas indústrias. As próximas etapas serão o lançamento do edital e a realização do leilão em 12 de dezembro na Bolsa de Valores em São Paulo. O deputado destacou que, em razão da instalação dos pedágios, existem questionamentos. Óbvio que, quando se trata da expectativa da população de ter que pagar pedágio, as pessoas questionam, mas o desenvolvimento certamente não vem de maneira gratuita. Tem que haver investimento. Nos números nos apresentados, 82% a 85% dos passageiros dos veículos que passam são veículos comerciais, quer dizer, veículos que estão a serviço ou da empresa ou serviço industrial, não importa. São comerciais, somente os outros que são ou carros de passeios, ou carros de famílias, ou carros de turismo. Mas, grande percentual é a trabalho, então a gente precisa dar condições para que esse desenvolvimento chegue. É aquele conceito que nós falamos aí, toda uma preocupação, é esse ESG, que é a questão ambiental, sustentável, é a questão do impacto social que isso tem, com a governança para que esse desenvolvimento chegue e faça o bem para a população de Mato Grosso do Sul. A Assembleia Legislativa está acompanhando o processo por meio da Comissão de Serviço Público, Obras, Transportes, Infraestrutura e Administração. Segundo o presidente da Assembleia, Mato Grosso do Sul foi o primeiro estado a conseguir esse modelo de concessão. Vários deputados já haviam comentado sobre o assunto, a gente vem acompanhando junto à Secretaria o desenvolvimento desta modelagem de concessão. Quando o governo federal sinalizou de passar a atuação dos ministros, inclusive da ministra Simone, nesse sentido, é o primeiro estado que recebe uma rodovia para fazer concessão. Nós temos notícia que Minas não conseguiu, que outros estados estão tentando e não conseguiram ainda. Então, nós acompanhando o desenrolar, a participação do governador, inclusive na B3, a gente convidou para que a gente possa, neste primeiro momento, já que já tinha notícia do projeto, da concessão, para que a gente pudesse ter um conhecimento, no primeiro momento, dos aspectos gerais do projeto. Aí, a Comissão de Transporte e Infraestrutura da Casa vai ficar encarregada de convidar os técnicos especialistas, seja do campo de vista jurídico, que é quem dá a segurança jurídica do projeto, e muito mais na questão da engenharia do projeto. Nós temos questões que são muito caras para nós, que é a questão, por exemplo, das passagens urbanas, dos corredores, das saídas de assentamentos, saídas de aldeias indígenas, a passagem de animais por essas rodovias. Então, uma série de questões que só serão resolvidas com bastante diálogo, com equipe de engenharia, equipe técnica, e que, sabendo que isso tudo, quanto mais impacto de obra, mais financeiro. É, tá aí, né, gente? Assembleia Legislativa do Estado acompanhando essa questão da concessão de rodovias aqui em Mato Grosso do Sul. Enfim, a gente espera que não fique só na questão dos pedágios e melhorias pela metade, né? O que a gente quer mesmo é a duplicação por completo da BR-262. 6 horas e 58 minutos, 6 e 58. Vamos ao intervalinho e, na sequência, a gente volta para falar sobre as eleições, gente, porque tem decisão do TRE, duas decisões importantes, uma que indefere a candidatura do Juvenal Ferreira, candidata a prefeito, e a outra que manda anular a convenção do PL aqui em Três Lagoas. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre as eleições. Apoio Madeforros. Valorizando o seu ambiente. Se cobre Metalcredi. Faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora. 105 anos de cuidado com a vida. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. Ruiz Climatização. Tecnologia e inovação na palma da mão. RCN Notícias. A promoção Família Tudo já fez a felicidade de muita gente. E agora, chegou a vez da criançada. No Dia das Crianças, tem uma casa de boneca e quatro vale-brinquedos de 500 reais. Ah, pra participar já sabe, né? Compre nas empresas parceiras. Você também concorre interagindo nas rádios Band FM, Cultura FM, na TVCHD e nas nossas redes sociais. Alternativa Náutica. Panificadora Shopping do Pão. Ótica especializada. Boutique do Café. Implanto Prime. Daisy Sobral Brand. Yes Cosmetics. Karina. Elétrica 3. HD Solar. Família é tudo. Próximo sorteio, 10 de outubro. Mais uma promoção. Grupo ICN. Juntos, a gente faz a diferença. Cartão Auxiliadores do Bem. O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família. Com ele, você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas, todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422. Cartão Auxiliadores do Bem. Há mais de uma década, no segmento de terceirização, a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços, passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da FastHelp. É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor. Há 12 anos, a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall, além de boxes para banheiros, vidros, persianas e pisos laminados. Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos. Solicite seu orçamento sem compromisso pelo WhatsApp 984424443. Rua Irmã Rosita 59, Vila Aro, ao lado da Made Minas. Madeforro, valorizando seu ambiente. A Ruiz Climatização tem o que há de mais moderno no mercado em gestão de climatização. Com a implantação de um plano de manutenção, operação e controle através de sistema moderno e transparente, você pode gerenciar seus equipamentos na palma da mão. Evite gastos desnecessários. A Ruiz Climatização tem as melhores soluções para a otimização da climatização de sua empresa. Agende uma reunião pelo WhatsApp 13997901827. Uma nova lei acaba de ser aprovada na Assembleia Legislativa. Essa é só uma parte do trabalho dos deputados e se expande por todo o Estado. A atuação da Assembleia está no negócio da Franciele, que abriu as portas graças aos incentivos fiscais e gerou empregos. Está no ensino do Pedro, na valorização do professor Caio e na ronda escolar das escolas. Está no bem-estar do Mariano, que não precisa viajar quilômetros para o seu tratamento. Também está na terra da Cleo, que produz com os subsídios da agricultura familiar. Seja na defesa dos direitos de cada cidadão ou na proteção do meio ambiente, o trabalho da Assembleia está nas leis, na fiscalização dos recursos, nas políticas públicas, que impulsionam o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul e transformam a vida da nossa gente. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Estado do Pantanal. Uma cidade com 141 mil habitantes, com um orçamento de 1,4 bilhão para administrar. Como melhorar a educação e aumentar o número de creches. Qual a saída para diminuir as filas e melhorar o atendimento na saúde? E o seu projeto para criar mais empregos em Três Lagoas? A segurança pública, como torná-la mais eficaz? Por isso, a população quer saber quais as propostas dos candidatos para diminuir os problemas de Três Lagoas. O Grupo RCN traz para você uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura da nossa cidade, no RCN Notícias, às 7 horas da manhã. No dia 11 de setembro, Juvenal Ferreira, do PRD. 18 de setembro, Cassiano Maia, do PSDB. 25 de setembro, Rui Costa Neto, do DC. 2 de outubro, Professor Vitor, do PSTU. Acompanhe ao vivo pela TVCHD, Cultura FM ou em nossas redes sociais. As eleições 2024 já começaram no Grupo RCN. O futuro de Três Lagoas está em suas mãos. Faça sua escolha, faça a diferença. Agora, 7 horas e 5 minutos. Novidade para você é a Financial Imobiliária. Acaba de trazer aqui para Três Lagoas um empreendimento que é exclusivo. É o La Paloma Residência. Respirar qualidade, inspirar a viver. No La Paloma, você encontra terrenos a partir de 360 metros quadrados que são projetados para proporcionar liberdade e bem-estar sem abrir mão da sua privacidade e segurança. Agora, imagina, você está perto de tudo o que você precisa na melhor localização de Três Lagoas, a apenas 2 minutos da Lagoa Maior. É a combinação perfeita entre inconveniência e tranquilidade. Então, não espere mais para começar o seu projeto de felicidade no La Paloma Residência. Você vai viver o melhor na vida vivendo no La Paloma. Quer saber mais sobre tudo isso? É só fazer uma chamada aí no WhatsApp 999397426 ou ainda acessar financiar.com.br. Ana? Sete horas e seis minutos agora, sete e seis. Muito obrigada pela tua audiência, pela tua companhia. Eu quero agradecer a audiência dos nossos internautas interagindo com a gente, mandando recadinho através do Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC, também através do nosso WhatsApp, o 99984-0163. Muito obrigada a todos. Daniela Oliveira, a Fátima Oliveira, a Stephanie Maria, o Ari Costa, o Luiz Henrique Carvalho, a Rosana Magalhães, o Altair Carlos Barbosa. Ele diz bom dia, Ana Israel. Muito calorão. É o final do tempo, né? Tenente Cândido também na audiência. Ele diz bom dia, Ana. O Mepis chegou? Vai, Corinthians, é isso, Tom? É o Mepis. Mepis. É, da onde que vem? Mepis. Esse cara vem lá das Europa e veio, inclusive, com o próprio avião. Tem bala na agulha? Ah, o cara voa com o próprio avião? Poxa vida. Tem bala na agulha, né? Oh, meu Deus do céu. Vai, Corinthians. Vai, o que o Tenente Cândido está falando aqui. Vai, Corinthians. Ai, meu Deus, agora aguenta esses corintianos, né? Meu São Paulo está bem também, né? Então, eu quero mandar um abraço. E já a Seleção Brasileira, hein? Que vergonha, hein? Ah, nem fala nada. Pelo amor de Deus. O Brasil não está merecendo, né? A Seleção Brasileira não está nem merecendo destaque, hein? Que vergonha o Brasil. Quero mandar um abraço também para o Seu João Jales. Seu João Jales foi jogador profissional aqui em Três Lagoas, né, Seu João? Ontem encontrei ele na sessão da Câmara. Ele disse que é nosso ouvinte assíduo. Adoro o nosso programa. Obrigada, viu, Seu João, pelo teu carinho, tá bom, meu querido? Moro aqui no bairro Vila Nova. Um abraço para o senhor e para toda a família, tá? E a todos vocês. Daqui a pouquinho a gente continua interagindo. Quero mandar um abraço para a Patrícia Marques também, né, na audiência, né, Patrícia? Ela já mandou foto para a gente aqui tomando cafezinho da manhã. Daqui a pouquinho a gente mostra. A Luiz Benites Alcântara, a Lourdes Cordeiro também na audiência, a Noemi Medeiros, obrigada, lindona, Edneia Vieira. Já, já a gente dá sequência aqui na nossa interação. 7 e 8, vamos com o Alfredo Neto? O Alfredo chega com mais informações para a gente do setor policial. A gente fala agora de uma operação desencadeada ontem aqui em Três Lagoas. Alfredo Neto, a polícia trabalhando e desarticulando aí quadrilhas. Pessoal, agora até envolvendo aí produtos agrotóxicos aqui em Três Lagoas? Isso, Ana. Investigação essa que começou pela delegacia de Ribas do Rio Pardo, rapidamente ganhou proporções, chegou até o SIG de Três Lagoas e, posteriormente, foi parar depois da ponte lá em Araçatuba, onde também houve ações da Polícia Civil. A delegacia de Polícia Civil de Ribas do Rio Pardo investigava um caso de desvio de produtos utilizados para o combate de pragas nas plantações de eucalipto, quando acabou descobrindo que havia uma quadrilhana responsável por furtar esses produtos, misturar com produtos ilegais que atravessavam a fronteira do Paraguai com o Brasil, produtos aqueles que eram proibidos, a comercialização e a utilização aqui no Brasil. Depois, esses produtos eram esquentados e repassados no mercado negro e, posteriormente, utilizados de forma ilegal em plantações dos mais variados tipos. Esses agrotóxicos que teriam a proibição de ser usados no Brasil eram vendidos por esses homens, esses comerciantes que foram investigados. E, após levantar algumas informações, a delegacia de Ribas do Rio Pardo conseguiu o apoio do SIG de Tras Lagoas e do Garras de Araçatuba. Ontem, o SIG de Tras Lagoas divulgou que, durante a ação da Operação Poisson, foi preso em Tras Lagoas um pecuarista de 69 anos, responsável por fazer parte dessa organização, segundo a Polícia Civil, e, durante as buscas na casa dele, na fazenda dele, às margens da BR-262, no KM-38, perto do Arapuá, foi localizado lá, Ana, cinco armas de fogo, perdão, quatro armas de cano longo, espingardas e carabinas, e um revólver, além de munições. Esse pecuarista foi preso em flagrante pelo crime de posse irregular de arma de fogo, crime esse e fiançável. Assim que pagasse a fiança, poderia responder a liberdade. Mas, em Araçatuba, um dos envolvidos no crime foi preso por ser flagrado com várias caixas de agrotóxicos escondidos em um apartamento em um dos bairros ali da cidade de Araçatuba. O mesmo recebeu voz de prisão, foi trazido para Mato Grosso do Sul, aonde vai responder pelo crime contra o meio ambiente, entre outros. Agora, a polícia pretende ampliar esse inquérito policial, porque, segundo a polícia, Ana, tem mais envolvidos em fazer furtos, em fazer o esquentamento desses produtos irregulares que entram pela fronteira e, assim, conseguir fazer a comercialização deles, entre outros crimes praticados por essa quadrilha. Vamos ver aí os próximos capítulos durante essas investigações comandadas pela polícia civil lá de Araçatuba, de Ribas e também Traslagoas. Um dos delegados falou sobre o assunto e comentou um pouco sobre o início e o decorrer dessa semana. Vamos conferir. A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Ribas do Rio Parque, pelo Setor de Investigações Gerais da cidade de Traslagoas e pela terceira DP, Delegacia de Polícia de Campo Grande, deflagrou na manhã, nesta terça-feira, uma operação que visa combater o furto e a comercialização de defensivos agrícolas aqui no Estado. Foram feitas três buscas e apreensões na cidade de Campo Grande, Três Lagoas e Araçatuba, São Paulo, onde, na cidade de Três Lagoas, foi possível apreender e configurar o crime de posse ilegal de árvore de fogo para um cidadão, sendo conduzida a Delegacia para as devidas providências. Já na cidade de Araçatuba, em São Paulo, conseguimos apreender uma grande quantidade de defensivos agrícolas que a pessoa não tinha a manipulação necessária, não tinha o interesse e não tinha autorização para armazenarem sua residência. Ressalto que as investigações terão o seu curso, prosseguirão para desvendar e buscar demais autores e, possivelmente, consequentemente, a sua denúncia e os demais trâmites da persecução penal. Agora, Ana, é esperar esses próximos capítulos porque, de acordo com a própria Polícia Civil, outras pessoas deverão ser investigadas, intimadas para comparecer a delegacia e prestar esclarecimentos dos atos cometidos. Vamos ver agora como será, depois desse inquérito policial, continuar aí e investigar nesse caso, Ana. Tá certo, Alfredo. Obrigada, viu, pela tua participação. Alfredo Neto, trazendo informações para a gente do setor policial. Sete horas e quatorze minutos agora, sete e quatorze. A gente muda de assunto agora para falar sobre as eleições municipais, viu, gente? Olha só, a gente começa falando de uma decisão envolvendo a candidatura do Juvenal Ferreira. O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, TRMS, ele manteve a decisão que indeferiu o registro de candidatura do Juvenal Ferreira da Silva, do PRD, para o cargo de prefeito de Três Lagoas. A decisão, ela foi unânime e seguiu o parecer do Ministério Público Eleitoral. O recurso foi julgado pelo colegiado do tribunal, sobre a presidência do desembargador Carlos Eduardo Contar e da relatoria do juiz Vitor Luiz de Oliveira. Também, o Juvenal estava representado pelos advogados Igor Carvalho Florencio, Guilherme Gomes e Danilo de Lima Alves. Eles não conseguiram reverter a sentença desfavorável. A decisão final, ela foi divulgada agora no dia 9 de setembro e abre um prazo para que o recorrente, no caso Juvenal, caso queira, ele apresente novos recursos aos órgãos competentes. A juíza Aline Beatriz de Oliveira Lacerda, da 51ª Zona Eleitoral de Três Lagoas, já havia indeferido, no dia 26 de agosto, o pedido de registro de candidatura do Juvenal. Segundo a juíza, o candidato não cumpriu todas as exigências legais para oficializar sua candidatura. A candidatura, ela foi questionada pelo Ministério Público Eleitoral, que destacou a ausência da comprovação de desincompatibilização do cargo público exercido por Juvenal como servidor público federal. Ele deveria ter se afastado das suas funções até três meses antes do pleito, conforme determina a lei, número 64 de 90, mas ele não apresentou essa documentação dentro do prazo. Além disso, o candidato também não apresentou as certidões criminais necessárias e a proposta de governo são documentos obrigatórios, conforme a resolução do TSE. Apesar de ter sido notificado por duas vezes, uma delas via WhatsApp e outra por mural eletrônico, o Juvenal não regularizou a situação ainda na decisão de primeira instância. Diante dessas irregularidades, a juíza indeferiu o registro de candidatura de Juvenal, impossibilitando-o de concorrer nas próximas eleições. O Juvenal recorreu da decisão, alegando que já havia se afastado de suas funções do Ministério dos Transportes dentro do prazo legal e que apresentaria os documentos faltantes. Ainda na semana passada, a Justiça Eleitoral indeferiu também a candidatura do Dorival Ferreira da Silva Pimenta, que até então era o vice do Juvenal. O candidato a vice foi substituído por João Batista do Carmo Mendes. O Juvenal Ferreira disse que iria recorrer à decisão, ontem conversei com o Juvenal, ele disse que iria recorrer à decisão, mas depois me disse também que estava pensando em substituir a candidatura, colocar um outro candidato a prefeito no seu lugar. Hoje, inclusive, era para o Juvenal estar participando aqui no RCN Notícias da entrevista com os candidatos a prefeito. Mas como houve essa decisão da Justiça, indeferindo a candidatura dele, a entrevista não vai ser realizada neste momento, a não ser que o Juvenal consiga reverter essa situação no TSE e assim, se estiver dentro do prazo das entrevistas, o Juvenal voltará a ser entrevistado aqui no RCN Notícias. Mas como já houve o indeferimento em duas instâncias, né? É por isso, então, que ele não está participando da entrevista que estava agendada para hoje. E a próxima entrevista, então, será na semana que vem com o candidato do PSDB, Cassiano Maia. 7h18 agora, 7h18min, mas não foi a única decisão envolvendo candidaturas aqui em Três Lagoas, não, viu, gente? O negócio está começando a esquentar no cenário político aqui em Três Lagoas. Está tudo muito morninho, né? Muito quietinho. Mas teve mais uma decisão do Tribunal de Justiça, desta vez, envolvendo o PL, o Partido Liberal. O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul decidiu por unanimidade anular parcialmente a convenção do Partido Liberal a pedido do médico Paulo Verón, né? Que é vereador também aqui em Três Lagoas. Então, por unanimidade, o TRE decidiu anular parcialmente a convenção do PL realizada no dia 27 de julho aqui em Três Lagoas. A decisão proferida ontem, dia 10 de setembro, determinou que a convenção poderá ser continuada até o dia 16 de setembro, com a devida regularização, junto ao cartório eleitoral, garantindo ao partido a oportunidade de participar das eleições deste ano. À medida, ela surgiu após a juiz Aline Beatriz de Oliveira Lacerda, da 51ª Zona Eleitoral de Três Lagoas, indeferir a impugnação movida pelo vereador Paulo Verón da Mota, que questionava a validade da convenção do PL. O Paulo Verón, que é médico e vereador aqui na cidade, ele pretendia se candidatar à prefeitura de Três Lagoas, mas a convenção partidária excluiu sua candidatura, alegando que o partido não lançaria candidato à majoritária. O Paulo Verón argumentou que a convenção foi marcada por irregularidades, com a falta de convocação adequada e a exclusão de membros, incluindo ele próprio de participar nas deliberações. Segundo o Paulo Verón, o edital da convenção apresentou erros e pessoas não legítimas votaram e não respeitaram o Estatuto Nacional do partido. A juiz aqui de Três Lagoas, no entanto, ela diz que as alegações do Paulo Verón estavam mais ligadas à sua própria candidatura a prefeito, que não era o foco no processo que visava a validação da convenção para a escolha dos candidatos a vereador. Além disso, ela ressaltou que os prazos legais para a realização das convenções partidárias e registros de candidaturas já estavam esgotados, tornando impossível a realização de uma nova convenção. A decisão do TRE, por sua vez, reconheceu a legitimidade do recurso do Paulo Verón e determinou que o processo retornasse à sua instância de origem para o seu processamento regular. Em caráter cauteloso, o tribunal invalidou parcialmente a convenção do PL, permitindo que esta continuasse até a data estipulada. Com esta decisão, o PL de Tres Lagoas mantém a regularidade da candidatura dos 16 postulantes a vereador, sem a necessidade de novas deliberações sobre o demonstrativo de regularidade de atos partidários. A continuidade da convenção foi autorizada e os envolvidos têm um prazo de 24 horas para convocar os interessados sob pena de invalidação. Essa decisão é crucial para o Partido Liberal, que corre o risco de ficar fora das eleições legislativas caso a convenção não seja regularizada conforme as novas orientações do tribunal. O Paulo Verón, que se preparava para concorrer à prefeitura, ele teve os seus planos frustrados após uma decisão da executiva nacional do PL, liderada pelo Valdemar Costa Neto, que optou por não lançar candidatos a prefeita em Tres Lagoas e em outras cidades de Mato Grosso do Sul. A estratégia de execução da executiva nacional direcionou o partido para focar em outras regiões, deixando então Paulo Verón de fora da disputa majoritária. Então, diante de toda essa situação que a gente já falou aqui em outras ocasiões, o Paulo Verón entrou na justiça, ele recorreu dessa convenção do PL, porque entende que houve muitas irregularidades na convenção, pessoas que teriam o direito de votar, não votaram, não participaram da convenção, ele entrou na justiça, em primeira instância perdeu, ele recorreu da decisão e o TRE ontem então decidiu por invalidar parcialmente essa convenção. Então, essa convenção está anulada até que o partido rea de sequência a convenção corretamente. Caso isso não aconteça, os candidatos do PL a vereador, eles podem ter as suas candidaturas indeferidas. Se o PL não regularizar essa convenção, de acordo com a decisão da justiça, o PL lançou 16 candidatos a vereador e não lançou o candidato a prefeito. O Paulo Verão está tentando ainda, mesmo não tendo registrado sua candidatura, fazer com que durante a convenção o nome dele seja escolhido como candidato a prefeito. Caso isso aconteça, caso durante a convenção o diretório entenda que o Paulo Verão deve ser o candidato a prefeito, ele vai lá registrar sua candidatura e pode disputar a prefeitura de Três Lagoas como ele anseia. Agora, caso durante a convenção eles realizam a convenção corretamente de acordo com o que está no estatuto do partido, mas decidam não lançar candidato a prefeito, segue valendo inclusive a chapa de vereadores. Os candidatos do PL já estão aí fazendo campanha e inclusive, gente, muitos candidatos do PL reclamando do diretório, reclamando do partido aqui em Três Lagoas e em Mato Grosso do Sul, os candidatos estão dizendo que não receberam um centavo para a campanha, não receberam ajuda financeira nenhuma, os candidatos criticando muito a conduta, o comando do PL em Mato Grosso do Sul, inclusive aqui em Três Lagoas, porque não estão dando apoio para as candidaturas. Os candidatos estão fazendo campanha sem nenhum centavo, diz que não veio nada, diz que está uma bagunça o PL aqui em Três Lagoas, né? E o pessoal reclamando, porque colocaram o seu nome à disposição, e aí como que faz campanha sem recurso financeiro, como que apresenta suas propostas, né? Fica difícil a situação. Hoje pela manhã eu já entrei em contato com a Mariana Amaral, que é do Diretório Estadual do Partido, e com o Márcio Irade, que é o presidente do PL aqui em Três Lagoas. A Mariana Amaral disse que não recebeu a decisão, ainda não estava sabendo dessa decisão de ontem. Já o Márcio Irade, pela manhã, ele disse que também não estava sabendo, que ia procurar o jurídico para se inteirar. E agora ele me respondeu que o jurídico do PL está aguardando sair essa decisão por escrito para tomar as decisões cabíveis. Então vamos ver se o jurídico do PL vai recorrer dessa decisão do TRE ou se vai acatar, né, gente? O fato é que está aí o PL em Três Lagoas também enfrentando uma situação bem delicada, assim como no Mato Grosso do Sul, de um modo geral, né, gente? A gente viu que essas interferências, aí, por conta para apoiar outras candidaturas, isso tem refletindo muito na situação do partido aqui em Mato Grosso do Sul. Candidatos sem recursos, partido desestruturado, as pessoas não falando a mesma língua, né, o PL, que era um partido até então organizado, estava porque tem o ex-presidente Bolsonaro como um dos chefes aí do partido, ele é uma das principais lideranças, realizaram várias reuniões, manifestações, ficaram acampados em frente ao quartel durante um bom período, né, era a direita que eles colocavam, estava tudo unido e de repente o PL esfacelou-se, né, cada um foi para um lado, opiniões divergentes, enfim. E está aí a situação do PL aqui em Três Lagoas, né, o partido tendo que realizar nova convenção por decisão do TRE, correndo o risco de não ter as suas candidaturas deferidas, né, dos candidatos a vereador, por outro lado, se regularizar a situação, pode lançar um candidato a prefeito, pode ser que o Paulo Verão ainda consiga emplacar a sua candidatura, e a gente, claro, que segue acompanhando toda esta situação envolvendo o PL aqui em Três Lagoas. Agora são sete horas e vinte e seis minutos, sete e vinte e seis, o Antônio Luiz tem um recadinho pra gente, Totó? Isso mesmo, Ana, uma oportunidade de emprego, a Metalfru tá com vagas em aberto pra operador de produção, é necessário ter disponibilidade pra trabalhar em torno, escolaridade no ensino fundamental ou médio, também tem vagas pra operador de empilhadeira, e é necessário ter CNH e um custo concluído de operação de empilhadeira. O salário é compatível, tem benefícios, e os interessados podem enviar o currículo pro ATS 67998856673. Metal Frio, juntos, fazendo acontecer. Ana? Agora são sete horas e vinte e sete minutos, sete e vinte e sete, nós vamos ao intervalinho, e a gente já volta com mais informações. Apoio, Madeforros, valorizando o seu ambiente. Cicobi Metalcred, faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora, 105 anos de cuidado com a vida. Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. Ruiz Climatização, tecnologia e inovação na palma da mão. RCN Notícias. E aí, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentam. Promoção, casa dos sonhos, a casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Casa das Cores. Rede de Postos Sete Mares. Instituto Visão Solidária. Casas Aleia. Morena Mulher. Cicobi Metalcred. Leituga Saúde. Loteamento AT. Casa dos sonhos. Grupo ICN. Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi Metalcred. Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade. Onde você pode ter retornos de até 115% do CDI. Investindo no RDC. Além de ver o seu dinheiro render mais, você também participa da promoção Casa dos Sonhos. Concorrendo a uma casa mobiliada. Entre em contato pelo 3521 0789. Ou visite a agência na rua Doutor Munir Tomé, 764. Para saber mais, Cicobi Metalcred é mais que uma escolha financeira. Cartão Auxiliadores do Bem. O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família. Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp. 99279-6422. Cartão Auxiliadores do Bem. Há mais de uma década, no segmento de terceirização, a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços, passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help. É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor. Há 12 anos, a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall, além de boxes para banheiros, vidros, persianas e pisos laminados. Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos. Solicite seu orçamento sem compromisso pelo OATS 984424443. Rua Irmã Rosita 59, Vila Aro, ao lado da Made Minas. Madeforro, valorizando seu ambiente. Uma nova lei acaba de ser aprovada na Assembleia Legislativa. Essa é só uma parte do trabalho dos deputados e se expande por todo o Estado. A atuação da Assembleia está no negócio da Franciele, que abriu as portas graças aos incentivos fiscais e gerou empregos. Está no ensino do Pedro, na valorização do professor Caio e na ronda escolar das escolas. Está no bem-estar do Mariano, que não precisa viajar quilômetros para o seu tratamento. Também está na terra da Cléo, que produz com subsídios da agricultura familiar. Seja na defesa dos direitos de cada cidadão ou na proteção do meio ambiente. O trabalho da Assembleia está nas leis, na fiscalização dos recursos, nas políticas públicas, que impulsionam o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul e transformam a vida da nossa gente. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Estado do Pantanal. Agora às sete horas e trinta e dois minutos, quero falar para você sobre o pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, onde você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. Ali tem cerca de quinze médicos clínicos e também especialistas o dia todo e é todos os dias. Tem também o Centro de Especialidades Médicas, que é onde você encontra médicos especialistas, uma equipe multidisciplinar, tudo à sua disposição, oferecendo o melhor tratamento. E são mais de vinte convênios atendidos, além do particular, tudo com suporte completo deste hospital, que existe aí há mais de cento e cinco anos, sempre oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e toda a região. Ana? Sete horas e trinta e três minutos agora, sete e trinta e três. Muito obrigada pela tua audiência, pela tua sintonia. Olha só, a gente fala agora de um projeto muito bacana, Três Lagoas se prepara para um futuro mais verde e sustentável, com o projeto Donos do Futuro. Foi lançado ontem pelo Instituto de Desenvolvimento Social e Econômico Ambiental de Mato Grosso do Sul, o IDCMAS. O lançamento do projeto aconteceu no Hotel OT e reuniu autoridades, empresários e alunos do projeto Batilata da Secretaria de Assistência Social. Os Donos do Futuro é uma iniciativa que existe há mais de quinze anos. E neste ano, os integrantes decidiram lançar uma meta ambiciosa, plantar dez mil árvores até o dia doze de outubro de dois mil e vinte e cinco. Então, esse projeto, ele consiste em plantio de árvores, arborizar a cidade, os locais que está faltando a arborização, as áreas degradadas, toda a área que necessitar de uma árvore, nós vamos estar em parceria plantando essa árvore. Quantas árvores são? Esse projeto começa quando e vai até quando? Esse projeto começa agora dia dez de setembro, que é hoje, e ele vai até dia doze de outubro de dois mil e vinte e cinco. Nós temos uma previsão de plantar dez mil árvores, mil nós já passamos para a Secretaria do Meio Ambiente, e daí aproximadamente nove mil árvores a mais. Com o envolvimento da comunidade, o projeto espera transformar a paisagem urbana e incentivar a educação ambiental entre os jovens. O plantio das árvores ocorrerá em etapas e terá o apoio do poder público e da sociedade, como destaca o presidente do Instituto, Euride Silveira. Nós temos um período aí para adaptar o projeto, para preparar solo, para preparar esse pessoal, né? Então, automaticamente, esse projeto é em parceria, né? Que ninguém faz nada sozinho. Nós temos parceria com o Sindicato Rural, o SENAR, que vai trazer alguns cursos de qualificação para as pessoas, para a comunidade, para eles saberem como plantar essas árvores, como adubar, né? Então, esse projeto será com as crianças e com a comunidade, né? Então, assim, com voluntários. Quem vai cuidar não é o poder público, então, dessas árvores? Não, aí cuidar vai ser, automaticamente, nós precisamos da ajuda do poder público também, mas o Instituto vai estar envolvido nesse projeto, né? Para ajudar a plantar e cuidar. A expectativa é que o projeto ajude a amenizar as altas temperaturas que contribua para uma qualidade do ar e ofereça um legado sustentável para as futuras gerações. Os Donos do Futuro é um convite à conscientização ambiental, reforçando a importância da preservação e do cuidado com o verde urbano. Para o promotor de justiça do meio ambiente, a iniciativa é válida. É um projeto que deveria ser seguido por outros, né? Outros mecanismos sociais e ambientais. É um projeto que a Secretaria de Meio Ambiente também vem adotando. A gente percebe ao longo do tempo que a cidade tem hoje bastante provimento arbóreo, mas faltam muitos projetos nesse sentido, né? Nós estamos aguardando mais gente se interessar por isso. Para o promotor do meio ambiente, Antônio Carlos Garcia de Oliveira, Três Lagoas não é uma cidade bem arborizada. Segundo ele, basta andar pelas ruas e avenidas e espaços públicos para se deparar com a falta de árvores. Mal arborizada, né? Tem um início aí na administração municipal atual, né? Tem um início na administração passada, mas nós precisamos cada vez caprichar mais. Nós temos um centro da cidade que não tem uma árvore, né? Nós temos avenidas ainda que não tem uma árvore, né? E nós temos ruas que não tem árvores, né? Muitas ruas. Se você pegar aqui a Olinto Mancini mesmo, você tem inúmeros comércios que não tem uma árvore plantada de fronte ao seu comércio. Então, é necessário que a gente cobre e que o município, através das secretarias e da fiscalização, faça a cobrança urgente e que projetos outros apareçam, né? O promotor do meio ambiente destaca a importância da árvore. As árvores, elas promovem sombreamento, né? As árvores promovem o encontro das pessoas que ficam na sombra. As árvores, elas são produtivas aos animais, aos pássaros e aos outros bichos. As árvores produzem alimentos, né? Bastante, inclusive, para a nossa fauna, silvestre principalmente. E hoje a gente necessita urgente, cada vez mais, do plantio de árvores, né? As praças, praças públicas, nós precisamos plantar árvores nas praças públicas, dotar os locais de um arborismo cada vez melhor, né? Tá aí a nossa cascalheira aí, o fato de só de ter fechado ela, você vê o tanto de árvores que nasceram naquele local, né? Então, a qualidade hoje do ambiente lá na cascalheira. Então, é uma necessidade urgente. Senhor, por exemplo, já que o senhor falou da cascalheira, e o senhor, quanto promotor do meio ambiente, defende o cercamento? Já visto que tem pessoas que criticam, outras pessoas defendem? É, as pessoas que criticam, elas não conhecem a situação, né? Eu acho, assim, que tudo devia ser aberto, né, Ana? Ginado de esportes, devia ser aberto, as portas abertas, não devia ter grade nas escolas, né? A gente não precisava ter grade num ginado de esportes, grade numa escola, para as pessoas usarem no fim de semana. Mas você sabe que, se você deixar sem proteção, os ambientes desaparecem, né? Se você deixar uma escola sem proteção, na segunda-feira, os professores não conseguem dar aula, porque alguém vai ter roubado toda a fiação da escola. Então, se você deixar uma quadra sem proteção, você sabe que alguém vai acabar destruindo o meio ambiente, destruindo o banheiro, né, do local. Por conta disso, é que tudo precisa estar cercado. Tá aí, né, do promotor do meio ambiente também, falando sobre essa questão da arborização, né? Para o promotor, faltam muitas árvores aqui em Três Lagos, a gente concorda, né? A gente basta andar pelas ruas da cidade para se deparar com tantos espaços sem árvores, né? Tem que ter mais árvores, gente. A cidade precisa ser mais arborizada. 7h40 agora, vamos ao vivo agora para a capital Campo Grande? Vamos com a participação do Matheus Adriano, que chega com informações para a gente, direto da CBN Campo Grande. Oi, Matheus, bom dia para você. Bom dia, Ana, bom dia a toda a nossa audiência. Hoje o assunto direto aqui da capital envolve aí a segurança pública, porque os policiais civis e científicos de Mato Grosso do Sul intensificaram a pressão por um reajuste salarial. Inclusive, eles realizaram uma reunião com os deputados estaduais na Assembleia Legislativa aqui na capital. Os representantes do Sindicato dos Policiais Civis, o Simpof, e também do Sindicato dos Peritos Oficiais Forenses do Estado, o Simpof, apresentaram as suas reivindicações e reiteraram a ameaça de greve caso não haja avanço nas negociações. Segundo o vice-presidente do Simpof, o Sebastião Renato, a polícia científica aqui do Estado é uma das melhores do país, mas os baixos salários, inclusive que está entre os menores do Brasil, segundo o vice-presidente, estão levando esses profissionais a migrarem para outros estados. Ele destacou que o objetivo dessa reunião, que aconteceu aí na tarde de ontem, foi de buscar soluções para isso. Caso não haja avanço nas negociações com o governo do Estado, as paralisações dos policiais civis continuarão, com uma, inclusive, prevista para acontecer na quinta-feira da semana que vem em todo o Estado de Mato Grosso do Sul, e que deve durar por cerca de 24 horas. Segundo o deputado Pedro Caravina, a Assembleia Legislativa já agendou uma reunião com o Executivo Estadual para tratar dessa questão. Segundo o Caravina, o diálogo será necessário para resolver essa crise entre as duas partes. A gente sabe aí que os policiais civis exercem uma função muito importante para a sociedade, então a gente segue acompanhando essa questão aí, torcendo pelo fim desse conflito entre os policiais e o Executivo Estadual. Ana? Tá certo, Matheus. Obrigada, viu, pela tua participação. Sete horas e quarenta e dois minutos, sete e quarenta e dois. Vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais notícias. Apoio Madeforros, valorizando o seu ambiente. Cicoab Metalcred, faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora, 105 anos de cuidado com a vida. Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. Ruiz Climatização, tecnologia e inovação na palma da mão. A promoção Família Tudo já fez a felicidade de muita gente. E agora chegou a vez da criançada. No dia das crianças, tem uma casa de boneca e quatro vale-brinquedos de quinhentos reais. Ah, pra participar já sabe, né? Compre nas empresas parceiras. Você também concorre interagindo nas rádios Band FM, Cultura FM, na TVCHD e nas nossas redes sociais. Alternativa Náutica. Panificadora Shopping do Pão. Ótica especializada. Boutique do Café. Implanto Prime. Daisy Sobral Brand. Yes Cosmetics. Karina. Elétrica 3. HD Solar. Família é tudo. Próximo sorteio, 10 de outubro. Mais uma promoção. Grupa R.C. Juntos, a gente faz a diferença. Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi MetalCred. Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade. Onde você pode ter retornos de até 115% do CDI. Investindo no RDC. Além de ver o seu dinheiro render mais, você também participa da promoção Casa dos Sonhos. Concorrendo a uma casa mobiliada. Entre em contato pelo 3521 0789. Ou visite a agência na rua Dr. Munir Tomé, 764, para saber mais. Cicobi MetalCred é mais que uma escolha financeira. Já pensou em controlar os equipamentos de climatização de sua empresa com eficiência e transparência em apenas alguns cliques? A Ruiz Climatização tem a solução que você precisa. Implantação, operação e gerenciamento através de um sistema moderno. Você previne gastos, além de proporcionar a melhoria da saúde, qualidade e bem-estar de seus colaboradores e clientes. Com técnicos altamente capacitados, a Ruiz também faz serviços como higienização e manutenções preventivas e corretivas. Com atendimentos emergenciais em até 72 horas. Agende uma reunião pelo WhatsApp. 13 9 97 90 18 27. Uma nova lei acaba de ser aprovada na Assembleia Legislativa. Essa é só uma parte do trabalho dos deputados e se expande por todo o Estado. A atuação da Assembleia está no negócio da Franciele, que abriu as portas graças aos incentivos fiscais e gerou empregos. Está no ensino do Pedro, na valorização do professor Caio e na ronda escolar das escolas. Está no bem-estar do Mariano, que não precisa viajar quilômetros para o seu tratamento. Também está na terra da Cleo, que produz com subsídios da agricultura familiar. Seja na defesa dos direitos de cada cidadão ou na proteção do meio ambiente, o trabalho da Assembleia está nas leis, na fiscalização dos recursos, nas políticas públicas, que impulsionam o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul e transformam a vida da nossa gente. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul Estado do Pantanal Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu Não quero mais me preocupar com aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Tres Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Casa das cores Rede de postos Sete Mares Instituto Visão Solidária Casas Aleia Morena Mulher Cicobi Metalcred Leituga Saúde Loteamento AT Casa dos Sonhos Grupo RCN Agora às sete horas e quarenta e sete minutos Você está acompanhando o RCN Notícias E sabe qual que é a diferença? Na escolha de um bom produto ou serviço É justamente quem tem mais experiência e sabe o que faz, faz melhor A Madeforro está há 12 anos no mercado com foco no compromisso com o cliente Sempre oferecendo o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall, box para banheiro, vidros, persianas, pisos laminados E todos os vendedores são especializados nas melhores soluções para os seus projetos Então está esperando o que? Entre agora em contato com a Madeforro Faça seu orçamento sem compromisso pelo WhatsApp 984424443 A Madeforro fica na Irmã Rosita 59, na Vila Aro E fica bem do lado da Mademinas Madeforro valorizando o seu ambiente Ana? Sete horas e quarenta e oito minutos Sete e quarenta e oito Gente, uma família está à procura de um homem que veio trabalhar aqui em Mato Grosso do Sul E ele está desaparecido Eu conversei com o Darcy Siebel e com a irmã dele, a Silvana Siebel, que estão à procura do Osmar Siebel Eu sou de Chapecó, Santa Catarina e a minha irmã é de Cambé aqui do Paraná E vocês estão à procura do Osmar? Estamos à procura do Osmar Ana Cristina, ele desapareceu em começo de fevereiro em Ribas do Rio Pardo Que ele veio para trabalhar numa empresa ali que está fazendo asfalto que liga Ribas do Rio Pardo a Camacuã E ele chegou dia dois e dia cinco ele desapareceu de dentro do alojamento, ele saiu de dentro do alojamento Só com a roupa do corpo e sumiu, desapareceu Até agora não temos mais notícias dele E falaram que ele estaria aqui em Três Lagoas? Sim, devido às publicações que a Silvana, minha irmã, fez Ele veio, ela fez essas publicações e o pessoal começou a mandar notícias que tinha visto ele Três Lagoas e daí nós acabamos vindo para cá procurar dele, aí ver se nós encontramos ele Ele tem problema com álcool, drogas? Ele toma, ele bebe, né? Ele bebe, tem bastante problemas com álcool, sabe? E acho que deve ter dado, deve ter surtado alguma coisa e saiu de dentro do alojamento e desapareceu Ele está aqui em Mato Grosso do Sul desde fevereiro? Exatamente, nós acreditamos que ele esteja na região aqui, né? E como, devido às postagens que foi feita, eles afirmaram, falaram que ele estava por aqui, né? E a gente acabou vindo para Três Lagoas atrás dele Eu vou conversar aqui com a Silvana, que é irmã do Osmar também, né Silvana? Você é de onde? Eu sou de Cambé, no Paraná, é o norte do Paraná, né? E a gente está nessa procura já desde fevereiro, então conforme o Darcy falou A gente publicou na rede social e tivemos algumas informações, algumas dicas, assim Mas nada confirmando, apenas dicas dizendo que viu a pessoa em tal lugar, dias atrás e tal E através desses comentários, então a gente decidiu vir fazer essa busca Porque o meu irmão já tinha ido a Ribas, ele ficou uma semana procurando por ele lá e não encontrou nada E aqui a gente tem esperança de achar ele, porque agora já é a terceira ou a quarta pessoa que nós conversamos Que falou que viu ele ainda hoje, que almoçou junto, na casa da Sopa Então a gente veio com essa intenção de levar ele de volta, né? Para a nossa família e aí começar um tratamento, né? Para o problema que ele tem Quem puder ajudar vocês, tem um telefone para contato? Sim, podemos deixar, eu acredito que deixamos o telefone do Darcy, pode ser? O meu já está na rede social, é 439-9961-8765 Pode ligar Assim, a gente está oferecendo uma recompensa para quem nos trouxer alguma comprovação, né? Que é ele, ou uma foto, ou ele, ou um vídeo, alguma coisa A gente está oferecendo uma recompensa para quem tiver essa prova para nós, né? É importante ajudar a recrutar, a família sofre muito, né? Com certeza, a gente ficou 5 meses numa angústia muito grande Inclusive foi feito até exame de DNA, coleta de material Porque nós achávamos que ele estava morto Foi encontrado um corpo no rio Pardo, lá em Ribas Então a gente achou que pudesse ser ele, graças a Deus não é E aí, através dessa confirmação de que ele não estaria morto A gente resolveu, então, vir para cá e fazer essas buscas, né? Com a ajuda da população daqui, né? E o pessoal está sendo bem solidário A gente está bem agradecido mesmo Porque aonde a gente está chegando, a gente está recebendo ajuda Olha aí, gente, se alguém viu esse senhor Que apareceu nas imagens Para quem está pela rádio, vocês podem, inclusive, depois acessar o portal RCN67 Que lá vai estar essa reportagem também com a foto do Osmar E também, através do link aqui no Facebook Se vocês conhecerem esse homem, né? Que está desaparecido Veio para trabalhar aqui em Mato Grosso do Sul Na fábrica lá em Ribas do Rio Pardo Ele estaria aqui em Três Lagos Entre em contato com essa família, né? Que está desesperada, aí, ó A procura do Osmar Ciebel Se alguém viu ele aqui por Três Lagoas Andando aí pelas ruas da cidade Entre em contato nesse telefone Ou entre em contato aqui com a gente Que a gente repassa o contato da família, tá bom? Difícil, né? Momento delicado aí para a família, não é fácil, não 7h53 agora 7h53min O recado agora para os motoristas, gente Começou o penúltimo mês do calendário anual De licenciamento aqui em Mato Grosso do Sul Setembro é o prazo para regularizar A documentação de veículos registrados no Detran Cujas placas terminam em 9 A Secretaria de Estado de Fazenda Estabeleceu o valor unitário da taxa Em R$ 49,49 Assim, para quem for pagar agora em setembro E se o veículo não tiver outros débitos O valor será de R$ 224,18 A partir deste mês de setembro Os motoristas deverão regularizar A documentação dos veículos Registrados no Detran de Mato Grosso do Sul Com placas terminadas em 9 A taxa anual de licenciamento Pode ser paga por meio do autoatendimento No portal de serviços Meu Detran Ou pelo aplicativo Detran MS Basta emitir a guia Ou copiar o código de barras Para o pagamento Outra opção É buscar atendimento presencial Em uma agência do Detran O Detran reforça Que é importante Que o condutor Não pague apenas A taxa anual de licenciamento Mas baixe o aplicativo Para acompanhar A liberação do documento E faça a emissão do mesmo Motorista que for flagrado Circulando em vias urbanas Ou rodovias Com veículo não licenciado Comete uma infração gravíssima O artigo 230 Do Código de Trânsito Brasileiro Prevê a aplicação de multa De R$ 293,47 E a perda de 7 pontos Na carteira Além da medida administrativa De remoção do veículo ao pátio Ao todo São 188 mil veículos Em todo o estado De Mato Grosso do Sul Dos quais Mais de 33 mil Já se regularizaram No Departamento Estadual de Trânsito O Detran Em Três Lagoas O número de veículos Registrados neste ano É de 103 mil Seiscentos e setenta Segundo dados Do Departamento Nacional De Trânsito O Denatran O aumento no número De veículos Acompanha O crescimento populacional Da cidade Sete e cinquenta e cinco Agora Sete horas e cinquenta e cinco Minutos Agora em a pouco Nós exibimos aí Uma reportagem Falando de um projeto De arborização Os donos do futuro Que prevê o plantio De dez mil árvores Aqui em Três Lagoas Ao longo de um ano Começando agora em setembro E ainda até outubro Do ano que vem O Vanderlei Duarte Ele diz Olha Ana Eu plantei duas árvores Na frente do foto Lá no centro Na rua Paranaíba Número quinhentos e quarenta e cinco Quando eu mudei de lugar Simplesmente cortaram As duas árvores E será que foi aplicado Muta, né Vanderlei Tem que multar, né O pessoal que corta E arranca as árvores Né, gente Pelo amor de Deus Sete e cinquenta e seis Agora Sete horas e cinquenta e seis Minutos E atenção Você que está Procura de emprego Viu, gente Ou quer mudar de emprego Olha só A Casa do Trabalhador Tem várias oportunidades Para esta quarta-feira Muitas vagas disponíveis Para hoje Você que está interessado Olha só Tem vaga de Ajudante de açougueiro Ajudante de pintor Assistente de logística Para transporte Duas vagas Assistente de vendas Balconista Atendente de balcão Doze vagas Auxiliar administrativo Auxiliar de expedição Auxiliar de limpeza Auxiliar de linha De produção Auxiliar de mecânico Auxiliar de mecânico De ar-condicionado Tem vaga ainda Para balanceiro Caldeireiro Carpinteiro de obras Carregador de caminhão Tem vagas ainda Para caseiro Desenfornador de tijolos E telhas Carregador de caminhão Eletricista de instalações Encarregado florestal Tem vagas ainda Para encanador Vagas para instalador De equipamentos De comunicação Jardineiro Lavador de veículos Tem 25 vagas Para motorista Carreteiro Para motorista De caminhão Motorista de caminhão Guincho pesado MUC Oficial de serviços Gerais Operador de caixa Operador de máquinas De terraplanagem Para operador de caixa Tem 14 vagas Algumas vagas Se destacando Com muitas oportunidades Operador de produção Tem vagas ainda Para pedreiro Para repositor De supermercados Para soldador mecânico Vagas ainda Para vendedor De porta em porta Torneiro mecânico Totalizando 165 vagas Gente 165 vagas Disponíveis Na casa do trabalhador Para hoje Está aí a relação Muitas vagas Disponíveis Na casa do trabalhador Se você se interessou É só procurar A casa do trabalhador Que fica na rua Munir Tomé Número 86 No centro da cidade O telefone Para mais informações É o 3929-1938 3929-1938 É o telefone Da casa do trabalhador Que está hoje Com 165 oportunidades De emprego Muitas vagas E algumas delas A gente tem falado Aqui constantemente Da dificuldade Que é para você conseguir Mão de obras Para algumas vagas Aí eu cito aqui Por exemplo Para motorista profissional Muitas vagas Disponíveis Para hoje Só que Muitas empresas Têm exigido A experiência Muitos profissionais Não têm Essa experiência E por isso Que tem sobrado Muitas vagas Em outros casos É pela questão Do salário baixo Em outras situações É pela falta De qualificação O fato é Que tem muitas vagas Disponíveis No mercado de trabalho 7h59 Já estamos chegando Ao final do RCN Notícias Desta quarta-feira Agradecendo pela tua audiência Pela tua companhia Muito obrigada A gente volta amanhã Às 6h30 Em mais uma edição Do RCN Notícias Eu desejo pra você Uma excelente quarta-feira Apoio Madeforros Valorizando o seu ambiente Cicobi Metalcred